E aí, pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora saber por que Portugal não pode ter os jogos do cassino funcionando? Bora lá então, pessoal! Além disso, vamos tentar ajudar a comunidade portuguesa, que é a comunidade irmã aqui do Brasil. Beleza, pessoal? Exatamente! O cassino chegou, eu gostei muito do cassino, mas o que ficou muito chato é com relação à comunidade portuguesa, nossos irmãos portugueses, que não podem jogar nada, praticamente nada aqui. Só pode jogar, na verdade, naquelas máquinas que não são de jogos de azar, que tem no quarto, na suíte Master Penthouse. Os outros jogos do cassino, todos os jogos, a roleta, os jogos de pôquer, todos que têm aposta, não estão liberados para Portugal. Isso é muito chato! Mas por que isso está acontecendo? Já aconteceu no Red Dead e agora está acontecendo no GTA. Isso é muito chato mesmo! Pessoal, existe uma lei lá do governo português, já já vou mostrar para vocês aí na tela, que para ter cassino, precisa ter uma licença. Então a Rockstar deveria pagar uma licença para o governo português. Exatamente! Mas uma licença de parte de um jogo, eu acho isso aqui meio absurdo, pessoal, não estou acreditando, mas isso de fato existe. Ou seja, pague a licença para jogar o cassino do GTA, mas para matar no GTA, fique livre! É absurdo, né? Tem um regime ilegal em Portugal, eu vou deixar aí na tela para vocês, se vocês quiserem ler, dar pausa e ler com detalhe aí, mas eu vou passar resumido para vocês. É o regime do turismo do governo português, esse regime ilegal proíbe jogos de cassino desde que eles paguem uma licença. Então existe cassino em Portugal, o cassino de Estoril é um exemplo dele, existe, mas tem que pagar uma licença para o governo português arrecadar dinheiro com isso. Já o cassino do GTA Online também é uma forma de ganhar dinheiro, uma vez que tem a possibilidade de comprar Shark Cards, ou seja, você vai gastar dinheiro. Então por esse motivo, o cassino do GTA e também o pôquer lá no Red Dead Online são considerados cassinos online, vamos dizer assim. E cassino online cai nesse regime português. Mas pessoal, existe várias petições, uma delas eu vou deixar para vocês o link na descrição, várias petições já tem em Portugal, para que vocês possam assinar e colaborar, quem sabe o governo português vai colaborar com a sua assinatura na petição, não é com dinheiro, tá bom? Quem sabe o governo português possa rever esse caso em relação ao cassino aqui no GTA Online e até mesmo o pôquer lá no Red Dead. Porque não tem muita lógica pessoal, não tem muita lógica. O bloqueio é sobre um item do jogo, o Shark Cards você pode comprar para o jogo inteiro, não só para o cassino. Então isso vale? Está muito estranho, é muito esquisito isso. Então quer dizer, a Rockstar teria que pagar uma licença, adquirir uma licença, na verdade você faz uma solicitação de licença, e depois paga tributos ao governo pelo uso. Mas nesse caso aqui é meio absurdo isso, eu não estou nem acreditando que é por esse motivo. A Rockstar deveria também fazer um comunicado para a comunidade portuguesa e não simplesmente bloquear. E o absurdo é tão grande pessoal, que o Farrasta, meu amigo português, ele fez um teste e passou, pegou a conta emprestada de um amigo BR para tentar jogar lá e não conseguiu. Ou seja, mesmo que ele compre uma conta ou que ele abra uma conta em outra região, o IP dele é que está bloqueado. O IP em Portugal é que está bloqueado. Então não adianta você nem criar uma conta em outra localização que não vai funcionar do mesmo jeito. Isso é simplesmente um absurdo. Então, se você quer colaborar com a sua assinatura, vai na petição que está na descrição desse vídeo aqui e assina ela, basta você fazer um cadastro, é bem simples, e vamos se mobilizar pessoal. Isso não pode acontecer, infelizmente está acontecendo. Eu sou solidário com a comunidade portuguesa, porque afinal de contas, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Macau, para mim é tudo uma coisa só. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, ajudem nessa divulgação, deem like no vídeo, que também ajuda na divulgação do canal. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau!